Pode parecer inacreditável, mas você sabia que seu banheiro pode ser uma porta para mudanças positivas na sua vida? Neste vídeo, vou compartilhar com você um poderoso ritual de limpeza energética e manifestação que transformará sua vida. Usando códigos numéricos específicos e aproveitando o ambiente do seu banheiro, você será capaz de criar uma realidade de prosperidade e felicidade. Antes de compartilhar esse incrível ritual com você, convido-o a se inscrever no canal, curtir e compartilhar nossos vídeos com quem procura transformar suas vidas profundamente. Fique até o final para entender como essa prática pode mudar sua vida e escreva nos comentários o quão grato e aberto você está para as bênçãos que vai receber, permitindo que seu comentário ressoe no universo e atraia tudo o que você deseja. Se você está pronto para embarcar nesta jornada de transformação e atração, vamos mergulhar nisso. No meio da correria do dia a dia, muitas vezes nos encontramos presos em uma rotina que parece não nos levar a lugar algum. A sensação de estagnação financeira e emocional pode ser avassaladora, deixando-nos desanimados e sem esperança. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de romper esse ciclo, um caminho que envolve não apenas ações tangíveis, mas também uma mudança de perspectiva e uma conexão mais profunda consigo mesmo e com o universo ao nosso redor? Vamos começar explorando o conceito de energia. Tudo no universo, incluindo nós mesmos, é composto de energia. Essa energia está constantemente em movimento, interagindo conosco e com o ambiente ao nosso redor. Quando estamos em sintonia com energias positivas, experimentamos uma sensação de harmonia e bem-estar. No entanto, quando permitimos que energias negativas nos dominam, podemos nos sentir sobrecarregados e desanimados. É aqui que a importância da limpeza energética entra em cena. Imagine seu banheiro como um portal para energias negativas em sua casa. Pode parecer estranho, mas a verdade é que esse espaço, onde realizamos nossa higiene pessoal, pode se tornar um ponto de estagnação para energias adversas se não for mantido limpo e organizado adequadamente. Mantendo o banheiro livre de resíduos físicos carregados de energias negativas, contribuímos para um ambiente mais positivo e acolhedor em nosso lar. Portanto, dedicar tempo e atenção à limpeza e organização deste espaço é fundamental para nosso bem-estar energético. Além da limpeza física, existem outras práticas que podem nos ajudar a manter a energia positiva no banheiro. Alguns optam por usar aromas agradáveis ou pequenos objetos decorativos para criar uma sensação de bem-estar e tranquilidade. Transformar o banheiro em um ambiente acolhedor e harmonioso reduz as chances de estagnação ou retorno de energias negativas. Assim, ao cuidar deste espaço, estamos não apenas melhorando seu aspecto físico, mas também contribuindo para o equilíbrio energético de toda a casa. É importante lembrar que estamos constantemente interagindo com diferentes tipos de energia, tanto em ambientes internos quanto externos. Compreender essas interações pode nos ajudar a perceber como somos influenciados pelo nosso entorno e pelas pessoas ao nosso redor. É por isso que práticas como a limpeza energética se tornam tão essenciais. Ao purificar nosso espaço pessoal, estamos promovendo um equilíbrio energético mais saudável em nossas vidas. Uma das maneiras mais eficazes de nos livrarmos de energias negativas é através do banho. Após um dia difícil ou em lugares com vibrações negativas, tomar um banho não só nos limpa fisicamente, mas também é considerado uma forma de limpeza energética. Imagine como seria incrível se pudéssemos visualizar as auras que nos cercam. A aura reflete não apenas o estado emocional, espiritual e físico de uma pessoa, mas também revela diferentes aspectos de sua vida e bem-estar. Visualizar as auras ao nosso redor nos ofereceria uma nova maneira de entender como tudo no universo está interconectado através de energia e vibrações. Essa habilidade visual poderia revolucionar nossa interação com as pessoas e o ambiente, proporcionando uma compreensão mais profunda das emoções e saúde dos outros. Mantendo a tampa do vaso sanitário fechada, o ralo limpo e desobstruído, garantindo que o ambiente esteja sempre seco, organizado e com aroma agradável, estamos contribuindo para a preservação de boas energias em casa. Evitar influências negativas e promover energia positiva em nosso ambiente é vital para nosso bem-estar emocional e espiritual. Mas e se houvesse uma prática ainda mais poderosa para afastar energias negativas e atrair abundância financeira? Agora, vamos nos aprofundar em um ritual que promete não apenas afastar energias negativas, mas também atrair prosperidade financeira e felicidade. Este ritual envolve o uso de códigos numéricos específicos, considerados ferramentas poderosas para acessar as energias do universo e materializar nossos desejos mais profundos. O primeiro código que vamos explorar é o código Grabovoi 31-18798. Este código tem como objetivo impactar positivamente várias áreas da vida, especialmente no que diz respeito à abundância financeira. Focando e visualizando esse número, podemos eliminar bloqueios financeiros e favorecer um ambiente mais próspero em nossas vidas. Agora, vamos aprender a incorporar este código em um ritual de limpeza energética para promover uma transformação positiva. Para realizar este ritual, comece escrevendo o código Grabovoi 31-18798 em um pedaço de papel. Repita o número três vezes, um abaixo do outro. Escolha um papel que possa se decompor facilmente no seu vaso sanitário, simbolizando liberação de energias negativas. Enquanto você escreve o código, concentre-se na intenção de eliminar bloqueios financeiros e atrair abundância para a sua vida. Depois de escrever o código, forme uma pequena bola com papel, visualizando as energias negativas sendo concentradas nela. Em seguida, leve a bola ao banheiro e abra a tampa do vaso sanitário. Este é o momento crucial do ritual, onde você descartará a bola no vaso sanitário, simbolizando a liberação de energias negativas. Enquanto você dá descarga, visualize as energias negativas sendo levadas pela água. Feche os olhos e concentre-se na sensação de alívio e libertação que acompanha este ato. Visualize sua vida sendo preenchida com abundância financeira, felicidade e prosperidade enquanto as energias negativas se dissipam completamente. Após completar o primeiro ritual com o código Grabovoi 31-18798, é hora de passar para o próximo passo, o código 888. Este número é especialmente poderoso para atrair coisas positivas, incluindo dinheiro rápido e abundância. Vamos aprender como incorporar este código em outro ritual para amplificar ainda mais a energia positiva em sua vida. Para começar o segundo ritual, escreva o código 888 em um pedaço de papel, repetindo três vezes, um abaixo do outro. Diferente do primeiro ritual, este papel não será descartado no vaso sanitário. Em vez disso, você o manterá com você na sua carteira ou bolsa, para que esteja sempre por perto. Sempre que sentir necessidade, pegue o papel com o código 888 e recite os números em voz alta três vezes. Ao fazer isso, visualize e sinta a energia de dinheiro rápido, abundância e sucesso financeiro fluindo em sua direção. Acredite firmemente que o universo está conspirando a seu favor e que você está atraindo todas as coisas positivas que deseja para a sua vida. Mantenha a prática regular deste ritual, sempre com convicção e determinação. Confie no processo e esteja aberto para receber as mudanças positivas que estão a caminho. Lembre-se de que o poder da manifestação reside na sua crença e na sua capacidade de alinhar suas energias com o que deseja atrair. Seja receptivo às oportunidades que surgirem e tome medidas positivas em direção aos seus objetivos. À medida que você continua praticando esses rituais, preste atenção nas mudanças que ocorrem em sua vida. Note como a abundância financeira começa a se manifestar de maneiras inesperadas e como novas oportunidades se abrem diante de você. Celebre cada pequena vitória ao longo do caminho e mantenha o foco no seu crescimento pessoal e prosperidade. Finalmente, lembre-se de que o poder da transformação está dentro de você. Ao praticar esses rituais de limpeza energética e manifestação, você está tomando controle da sua vida e moldando o seu próprio destino. Acredite em si mesmo, no seu potencial ilimitado, e saiba que você merece todas as bênçãos e abundância que o universo tem a oferecer. Mantenha uma mentalidade positiva, esteja aberto para receber e confie no processo. Com determinação, fé e prática consistente, você está no caminho para uma vida de abundância financeira, felicidade e sucesso. Sempre lembre-se de que você é o criador da sua própria realidade e que o universo está sempre trabalhando a seu favor. Continue cultivando sua conexão com as energias positivas ao seu redor e saiba que você é digno de tudo o que deseja alcançar. A jornada para uma vida plena e próspera começa agora. Se você gostou deste vídeo e quer receber mais conteúdos inspiradores como este, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar luz e sabedoria pelo mundo, transformando vidas. Obrigado por assistir.